Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos prosseguir a nossa programação da semana. Hoje, na parte da manhã, convidando o Jairo Salvador para falar um pouco da questão da regularização dos bairros, da regulação fundiária, da situação dos bairros de São José dos Campos. Para quem acompanha o canal no final do ano passado e principalmente no primeiro mês de 2021, viu que nós realizamos inúmeras entrevistas em relação a esse tema, seja com o professor Paulo Romano, da Univap, seja com líderes de bairros que se dispuseram a falar com o canal e colocar os problemas da região. E a gente resolveu agora dar continuidade a essas discussões em frente a outras discussões que o canal levanta, como a questão da vacina, para poder enriquecer e contribuir mais ainda sobre o tema. Enfim, sem muitas demoras, Jairo, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Jairo, eu sou defensor público no estado de São Paulo e atuando em São José dos Campos e atuo na área de tutela coletiva, onde uma das principais demandas são as questões que têm origem nos bairros irregulares, como é o problema de regularização fundiária, de fornecimento de energia elétrica, de prestação de serviços públicos, de falta de equipamentos públicos e serviços públicos. E eu atuo em São José desde 2007 nessa área e venho acompanhando o desenvolvimento dos processos de regularização já desde essa época. São aproximadamente 200 bairros não regularizados e a Defensoria Pública presta assistência às pessoas que não têm condições de contratar um advogado, de ter acesso à justiça por não ter renda. Então, a nossa atuação é voltada à população de baixa renda. Sim. Jairo, primeiramente, eu queria que você explicasse para o ouvinte que estiver assistindo esse vídeo, para o telespectador, eu queria que você explicasse como que funciona uma regularização fundiária, uma regularização do bairro, o que precisa ter para que essa regularização aconteça? Bom, basicamente, são duas linhas de atuação, uma regularização jurídica e uma regularização urbanística. O que significa isso? Em relação à regularização jurídica, é você tornar regular, colocar dentro dos limites da lei a documentação e a segurança jurídica da posse. Então, quando você fala de irregularidade, você pode falar de irregularidade documental, no caso seria a fundiária, irregularidade urbanística. Em relação à parte jurídica, você tem que titular essas pessoas e regularizar essa área. Em relação à parte urbanística, você tem que dotar esse bairro das condições mínimas, aceitáveis de urbanização. Ou seja, largura das ruas, ângulos de curvas de ruas, áreas públicas, áreas destinadas a áreas verdes ou áreas institucionais para instalar uma escola, um OBS, por exemplo. Então, são dois tipos. Quando você fala em regularizar, é você enfrentar todas essas questões. E mais, além disso, você tem que enfrentar questões de áreas de proteção ambiental, áreas de risco. Você não pode regularizar uma área onde as pessoas estão correndo risco de morte. Então, você tem que afastar esse risco e na impossibilidade absoluta de afastar esse risco, você tem que, então, reassentar essas pessoas dentro da própria área a ser regularizada. Esses são os princípios básicos de uma regularização fundiária. Sim. Você falou da questão da parte urbanística do bairro. Como que está essa situação de São José? Você falou que tem mais de 200 bairros não sendo regularizados ainda. Você tem uma noção de como que está, não todo, porque eu acho que vai ser difícil saber como todo, mas uma parte desses bairros a serem regularizados ou estão na irregularidade? Sim. Na verdade, a gente sente a ausência na falta de uma política municipal de regularização fundiária. Então, onde você pudesse ter todas essas respostas que você está buscando, de quais são os passos, quais são os bairros, quais são os principais problemas, quais são os critérios de regularização, com a Lei 13.465, que é uma lei de 2017, o processo de regularização se tornou um pouco mais simples, mais facilitada a regularização, desde que você tenha uma política de regularização. O que foi feito no município foi que houve uma notificação geral para todos os bairros irregulares, ou quase todos, vários bairros irregulares foram notificados para que procedessem à regularização. Nós temos dois tipos de regularização. Regularização, a gente chama de regularização tipo S, que é de interesse social, e tipo E, que é de interesse específico. O recorte disso não está claro, porque a gente teve vários bairros enquadrados como S, como E, e deveriam ser enquadrados como S, no caso de Chacras Miranda, por exemplo, o critério é a renda da população. Por critério do governo federal, para áreas da União, se estabeleceu lá o critério de 3 a 5 salários mínimos de renda familiar, como critério para caracterizar um bairro como regularizável pela Rio Urbi S. Qual é a diferença entre uma e outra? É que na Rio Urbi E, quem é responsável pela regularização são os próprios moradores. Então, todo custo, projeto, levantamento, é feito pelos próprios moradores. E na Rio Urbi S, essa obrigação, ela é do poder público municipal, ou seja, do município, da prefeitura. Então, você tem hoje uma série de bairros, na verdade, houve uma mudança no plano diretor em 2018, e várias zonas especiais de interesse social foram desconsideradas e criados os tais núcleos informais, que é um erro técnico, assim, grosseiro, porque você, a zona especial não se confunde com o núcleo urbano informal, porque o núcleo urbano informal pode ser tanto de alta renda quanto de baixa renda, então você tem que ter o recorte da situação socioeconômica das pessoas que ali vivem. Então, hoje você tem uma situação, na verdade, que eu te diria que você não tem uma política de regularização, ou seja, hoje, quem tem dinheiro para regularizar, possivelmente, a gente vai conseguir regularizar, quem não tem vai ficar esperando as contingências políticas para ter seu bairro regularizado. Sim, e você fala da questão, por exemplo, de remoção de pessoas em relação a áreas consideradas de risco, como que funciona essa questão, inclusive, para o ouvinte saber, tipo, para onde que essas pessoas vão, existe algo que é planejado, organizado? Então, Guilherme, na verdade, isso é um dos problemas mais sérios que a gente vem enfrentando aqui, a gente tem centenas de ações, centenas, que devem, nesse ano, no curso desse ano, acho que acabar, a pandemia, vai explodir esses casos, porque a gente tem várias ações já chegaram ao final para retirada de pessoas que estão em áreas de risco, mas, na verdade, você tem o plano municipal de redução de risco, que é o PMRR, esse plano estabelece uma série de diretrizes, ele fez o mapeamento de toda a cidade, indicou quais são as áreas de risco e quais são as áreas de risco, e classificou esses riscos entre R1 a R4, ou seja, R1 é o risco mais baixo e o R4 é o mais alto, é o mais grave. Todas essas faixas de risco, elas foram propostas, medidas mitigatórias, ou seja, para diminuir esse risco, inclusive a realocação de pessoas. O problema que a gente tem visto é que está sendo feito de uma maneira geral, como primeiro critério, a remoção e a demolição das casas, ao invés de ser a última saída. Então, o que você teria, e é uma coisa irracional, porque o custo de remoção de uma família é muito maior, às vezes, do que o custo do risco, de remoção do risco. Então, se você pegar uma casa isolada por várias áreas da Zona Norte, por exemplo, Chacras Havaí, Águas de Canindú, tem áreas de risco, tem realmente áreas de risco. Só que a remoção do risco, se você for colocar no custo, sai muito mais barato do que você remover as famílias. E, na verdade, você só desloca. O que a gente tem que colocar em mente, ter em mente, é que os bairros irregulares, eles não são um problema, eles são a solução que a população acha para poder ter direito à moradia. se eles estão nesse bairro, é porque foi onde eles conseguiram comprar um pedaço de terra para poder erigir suas casas, levantar suas casas. Então, a gente vê essa questão do risco, que o plano municipal de redução do risco deveria ser seguido à risca. Ou seja, quais são as medidas? Primeiro, tem risco? Tem risco. É possível remover esse risco? Sim, a remoção desse risco compensa do ponto de vista econômico, financeiro, no sentido de que você vai ter um benefício maior, não no curto prazo, mas no longo prazo, para você estruturar o bairro, porque não adianta, você não congela um bairro por 10, 15, 20 anos, como acontece. As famílias crescem, as pessoas têm que construir, as pessoas precisam morar, o município aposta sempre no crescimento, como se crescimento significasse desenvolvimento. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você tem que crescimento, você tem que dotar o município, a cidade, de moradias suficientes para essas pessoas que são atraídas para o município, e, na verdade, você acaba criando um beco sem saída, porque as pessoas são atraídas e não têm onde morar. Então, elas vão achar alguma solução para sobreviver. E isso acontece desde o início do século XX. São José sempre foi uma cidade característica por fluxo migratório muito grande. E esse crescimento de São José, é desproporcional, ele não segue a linha de crescimento populacional do Brasil nem dos estados de São Paulo, principalmente na década de 70 e 80, foi um crescimento muito acima do crescimento do Brasil e crescimento da população de São Paulo. São José cresceu muito, São José tinha 30, 40 mil habitantes no meados do século XX e hoje nós temos 600, 700 mil habitantes. É um crescimento muito e as pessoas têm que morar em algum lugar. então isso que gera essa questão dos bairros irregulares que acaba sendo uma solução. Então, assim, essa questão da gestão do risco ela tem que estar integrada numa política de regularização fundiária, mas com o foco de regularizar. se for impossível e eu acho que assim, a primeira questão é com a segurança das pessoas, mas se for impossível a remoção do risco vai gastar 10 milhões para salvar uma casa, não tem a menor lógica, é melhor você realocar essa família dentro do próprio bairro numa área segura. Mas o que a gente tem visto, o estudo fez esse cálculo é de que a média para a remoção do risco estava em torno de 30 mil reais para resolver os problemas de risco. A gente gastaria, segundo o levantamento que foi feito, 44 milhões para remover todos os riscos altos da cidade. E você, para atender uma família, você gasta no mínimo, no mínimo 100 mil reais. Então, assim, nem do ponto de vista econômico essa política dá certo. Por quê? Porque quando a pessoa tem a sua casa demolida ou ameaça de demolição, o que a gente tem visto na prática? Ela se desfaz do lote, vende para outra pessoa e a outra pessoa começa o ciclo tudo novamente. Então, enxugar de gelo que não chega a lugar nenhum. só gastando dinheiro público. Sim, mas eu tenho uma outra preocupação, assim, tipo, a gente remove, por exemplo, no caso de última instância, eu entendi. Mas você coloca essas pessoas aonde necessariamente? Porque, assim, imagina-se que essas pessoas tenham direito acesso à cidade, e dependendo do local onde que elas são colocadas, assim, na minha cabeça, posso estar errado? Por favor, me corrija, caso estiver, tipo, se elas, dependendo do lugar onde que elas forem, assim, fica inviável elas terem acesso às coisas que eram mais fáceis quando elas estavam naquele lugar. Como que fica essa questão? Então, na verdade, o que tem acontecido é que essas pessoas, a lei, a lei nacional de defesa civil, que é que estabelece essa questão da remoção em caso de risco, ela estabelece que a prefeitura deve dar atendimento habitacional. Só que isso não tem sido cumprido aqui, as pessoas têm sido levadas para abrigo, para abrigo temporário, não têm sido levadas para lugar nenhum, não tem sido dado atendimento, entendeu? Quando muito, é concedido um auxílio aluguel durante 36 meses, ou seja, três anos, no máximo. Pode ser renovado, mas não existe critério nem garantia de que isso seria renovado. Então, você gera também um custo para o município. E o que é que tem acontecido na prática, Guilherme? As pessoas têm saído desse lugar e ido para outro, ou próximo, ou outro bairro irregular e a situação se reproduz lá, porque elas têm que morar, elas não evaporam, elas têm que ter um lugar para poder construir sua vida, ter paz, ter sossego, ter paz espírita, e nos bairros irregulares a falta que mais faz, a coisa que mais faz falta é a falta de paz de espírito, porque a pessoa nunca sabe quando é que ela vai ser removida, fica naquela ameaça constante, a casa se deteriorando, ela não pode nem colocar um tijolo porque vai lá a fiscalização, faz multa, manda demolir, etc., prende material. Então, é uma situação que tem que ser encarada com muita seriedade, porque a vida das pessoas é a vida de milhares e milhares de pessoas. Sim. Jair, você disse que tem em torno de 200 bairros irregulares em São José. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista no assunto, inclusive, eu estou aprendendo isso agora, tanto com você, tanto com as entrevistas que eu fiz antes de conversar com você. eu considero esse número bastante alto. Então, eu posso concluir, é errado falar que é uma decisão política da Prefeitura de São José manter esses bairros irregulares? Na verdade, eu não chegaria a tanto, mas existe uma política pública que não vem desse governo, isso aí não é um problema desse governo, do governo passado, é uma política que se instalou, não só em São José, mas no Brasil inteiro, de você não encarar essa questão do direito à moradia, levar esse problema a sério. Existe, obviamente, uma situação em que há um proveito político da questão do bairro regular. O bairro regular é uma fonte inesgotável de promessas, e sendo uma fonte inesgotável de promessas, você pode levar a melhoria, aos pouquinhos para esses lugares, isso rende frutos políticos. Mas o que eu acho que não é uma política, é uma falta de política, é uma falta de priorização, que pode ser uma política por omissão, de priorizar esse tema. Eu acho que isso, porque as fontes da geração da irregularidade, porque não adianta você regularizar um bairro sem esgotar as fontes da regularização. Então, se você não tem uma política habitacional séria, de geração de unidades habitacionais, que não seja aquisição de casa própria, mas unidades públicas com outros tipos de contrato, você vai sempre gerar essa necessidade, porque a necessidade de morar, ela existe, independente, é típica do ser humano, quer dizer, o nomadismo, as pessoas que andavam sem casa, sem rumo, isso já acabou há muito tempo, as pessoas se assentam na cidade, e elas têm que ter um local para morar. Então, se você não enfrenta esse problema, você vai sempre gerar essas situações de falta de moradia que vão ocupar as áreas que normalmente são áreas mais frágeis, áreas que o mercado não quer, não tem interesse, e que, por enquanto, enquanto elas não se valorizam, e você tem aí todo um ciclo de perversidades aí, porque quando você faz uma ocupação dessa, a pessoa investe a economia de uma vida inteira, e ela perde a economia de uma vida inteira, quer dizer, o trabalho dela é jogado fora, e aí ela tem que recomeçar tudo, às vezes já numa fase avançada da vida, tem que recomeçar tudo de novo. Então, eu acho que falta uma política de regularização fundiária, levar a sério a habitação de interesse social em uma política de regularização fundiária. Sim, agora não entrando, obviamente, em questões em governos específicos, mas eu queria fazer essa pergunta, como que você avalia a política habitacional dos governos das prefeituras de São José ao decorrer dos últimos anos? Então, a gente tem nos últimos 15, 20 anos uma política onde a habitação e interesse social não foi priorizada. a gente teve um aumento das habitacionais na gestão do prefeito Carlinhos, mas a gente nos últimos tempos você não tem um direcionamento para a geração, para a produção de habitação e interesse social. A habitação e interesse social foi entregue ao mercado e aí essa lógica não funciona para as pessoas de baixa renda, elas não têm condições de financiamento. Hoje você tem uma política, você não tem nenhum empreendimento habitacional em projeto ou em construção que vá dar conta do déficit habitacional, porque há um crescimento natural vegetativo da população e além disso você tem, como o município é atrativo para a vinda de pessoas de fora, isso também agrava o déficit. Então eu vejo que existe uma falta de política habitacional de interesse social e principalmente de regularização fundiária. Os moradores dos bairros irregulares se reuniram no fórum por duas ocasiões, isso no início da década de 2000, na primeira década de 2000 se reuniram, criaram um programa chamado Regulariza Já, foi muito interessante e mais recentemente um coletivo de bairros irregulares também que fizeram uma proposta para a Câmara de Vereadores através de um projeto de lei de iniciativa popular para regularização fundiária. Esse projeto não foi aceito onde você tinha todas as etapas para que a gente pudesse vencer isso, tanto na fase de prevenção, porque você hoje se você pegar qualquer site de busca de imóveis, você vai ver imóveis nesses bairros sendo regularizados, sendo comercializados livremente. Você coloca qualquer bairro irregular lá, você vai achar vários imóveis sendo regularizados, não existe nenhuma ação para inibir essa prática, inclusive com simulações de que são regularizados. A gente pega muita gente que é enganada, que compra achando que vai poder regularizar a sua situação. Segundo, na questão de regularizar o que já está errado, tentar colocar isso dentro dos parâmetros da lei. E depois evitar que essas pessoas, que as pessoas têm visto também, elas consigam permanecer nesses lugares, porque quando você regulariza um bairro, você gera uma valorização imobiliária, e às vezes as pessoas ganham muito dinheiro, porque o seu bairro é valorizado, já tem uma documentação e tal, e sai dali e vai comprar num outro bairro regular. Então, de manter as pessoas ali também, para que isso não seja jogado fora. Então, eu vejo que a política habitacional, eu acho que ela é bastante falha nesses últimos anos, eu acho que temos que priorizar esse tema. Sim, eu, na primeira entrevista que eu fiz, Jairo, eu vi um relato que eu fiquei bastante assustado, né, de uma pessoa que perdeu a sua casa, por conta da enchente, e o bairro era irregular, e inclusive essa pessoa, né, tinha, digamos assim, usar o termo que o pessoal está usando, está na moda, comorbidade, né, e que, tipo, digamos assim, atrasou demais a vida da pessoa, né, e quando acontece esse tipo de tragédias, né, não vou falar nem em acidentes, né, esse tipo de tragédia, o que que a pessoa, assim, do ponto de vista jurídico, né, o que que a pessoa tem que fazer? A pessoa pode abrir um processo contra a prefeitura? Pode, pode sim, na verdade, essas situações, elas são muito comuns, Guilherme, assim, é o nosso dia a dia aqui, então, são muitos casos desses, a gente tem, infelizmente, né, essas pessoas que não tem condições nenhuma que a prefeitura tenha oferecido é o abrigo, né, e o abrigo é uma situação, assim, para um núcleo familiar, é muito inadequado, porque não sei se você conhece o abrigo, ele, as pessoas todas são separadas por gênero, né, o abrigo feminino e masculino, e quando você tem pessoas em diversas situações sociais, pessoas que já perderam tudo, pessoas em situação de rua, né, e ninguém, assim, essas pessoas não aceitam ficar no abrigo, acabam indo para casa vivendo de favor, etc, mas essas pessoas que não têm essa namoradia, a gente sugere que faça o pedido da prefeitura de um estudo social, né, Valcraz, para fazer um estudo social, para reivindicar o auxílio aluguel, então vai ser feito um estudo, isso na parte administrativa, né, se houver negativa, aí procure, aí a defensoria está, está, está aqui para isso, para que a gente ingresse com uma ação judicial para atendimento habitacional ou concessão de auxílio aluguel para essa pessoa, para que ela possa ter o mínimo, né, que o mínimo que a pessoa precisa ter é morar em algum lugar, então isso a gente tem feito, essas, o judiciário tem sido muito reticente em relação a esses pedidos, só em situações muito extremas tem, 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 feito isso, em relação às enchentes, se essas, a gente tem ações em relação a isso, inclusive na Vila Corentinha, em outros lugares, também, de vários bairros que teve enchente, o religião, ah, foi? É, na Vila Corentinha a gente tem ação, é, a gente teve uma ação que um dia, inclusive a família lá perdeu um ente querido, né, uma senhora que faleceu lá por conta das enchentes, e ficou comprovado nessa ação que no caso da Vila Corentinha a enchente se deu por culpa do próprio poder público, pelo estrangulamento do córrego Cambuí ali embaixo do mercado, né, e houve uma modificação do projeto, a gente conseguiu provar isso se a família foi indenizada. Agora, no caso da Vila Corentinha o que estava havendo ali era desapropriação, se eu não me engano, desapropriação com valores muito baixos, pagos valores muito baixos, e aí a discussão é no processo de desapropriação, né, é diferente um pouquinho das ações demolitórias que tem, assim, brotado às centenas em relação à Zona Norte. então, na verdade, ela tem que procurar uma orientação jurídica, né, se não tiver condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública está à disposição. Ô Jair, se me permite a pergunta, inclusive, acho que é importante entender do ponto de vista jurídico, né, Sr. José, nos últimos anos, né, quando a gente fala de questão de moradia, acho que é impossível a gente não falar de pinheirinhos, né, que aquilo lá ao meu ver foi um absurdo, uma barbárie imensa, né, e eu queria saber de você, né, como que você vê esse caso do ponto de vista jurídico, o que que aconteceu de errado, o que que, na verdade, a Prefeitura deveria ter feito? É, Guilherme, aí dá conversa para mais de hora. Tá bom o papo. É, na verdade, foi uma série de erros, né, assim, acredito que tenha, a primeira coisa é, se não se discute, e a gente, enquanto defensor público, eu tenho que deixar isso bem claro, não se discute ordem judicial, ordem judicial, né, você discute no processo, não é uma questão de você concordar ou não concordar, você vai fazer os recursos cabíveis, etc. Então, uma série de equívocos. Primeiro, a, 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 a consolidação da, da ocupação do Pirínio, ela já estava dada, já desde 2004, 2005, eles já estavam, já eram, uma, uma situação consolidada, e houve uma recusa, e houve uma, uma tentativa, desde o início, uma recusa de diálogo, uma recusa de, uma tentativa de criminalização das, das pessoas que lá moravam, e dos ocupantes, das lideranças, desde o início. Houve um enfrentamento muito, muito firme do poder público em relação a eles. Então, assim, ao invés de um processo de negociação, esse processo de negociação nunca foi instaurado, foi sempre uma, uma questão de honra para, para as várias administrações que passaram pela prefeitura naquela época, de retirar as pessoas de lá à força, para que aquilo não servisse de exemplo para outras pessoas que fizessem o mesmo, e isso, se perdesse o controle. Era esse o raciocínio. Certo ou errado, era esse o raciocínio. Mas, independente disso, existia uma ação judicial, e essa ação judicial estava tramitando. Eu não posso entrar em detalhes aqui, porque é muito longo e é muito técnico, mas vou tentar resumir ao máximo. Por que o processo se estendeu por tanto tempo? As pessoas acham, quem não teve acesso ao processo, acham que foi por causa dos ocupantes. E não foi. O processo demorou esse tempo todo por recurso da massa falida que não aceitou o indeferimento da liminar. Então, o processo foi até a instância superior, até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, chegando a esse Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça deu razão aos ocupantes e disse, olha, esse recurso que a massa falida entrou, ele não tem como seguir adiante, porque ele foi intempestivo, foi fora do prazo. Uma questão processual, ele foi fora do prazo, porque ele não comunicou lá e é uma formalidade que o Código de Processo Civil, eles não cumpriram essa formalidade. Independente de quem está certo ou quem está errado, mas eles não cumpriram a formalidade. E aí o processo voltou a estacar zero. Quando voltou a estacar zero, ou seja, a massa falida, o advogado da massa falida vai no processo e fala, tendo em vista que a liminar não foi aceita, eu quero o prosseguimento do processo. Então vamos lá fazer a instrução do processo. Porque se eles tivessem feito a instrução, eles já tinham saído há muito tempo, mas ele ficou insistindo nessa liminar. E sem nenhum pedido formal, novo pedido formal da massa falida, a justiça, o órgão julgador foi e concedeu a liminar, nova liminar. E aí foi todo aquele embrólio jurídico que a gente acha que isso está errado porque teria que fazer as coisas dentro da lei. Então a essência que eu acho da questão de opinião é que você pode cumprir uma ordem judicial, não há problema nenhum, mas cumpra-se dentro da lei. Então quando houve o cumprimento da ordem judicial e ela foi muito bem planejada, houve a exigência de uma série de recursos para garantir a integridade de tanto de quem ia participar da desocupação, das forças policiais, e dos oficiais de justiça e dos funcionários da prefeitura que vão participar que é necessário, quanto dos próprios moradores. E essa exigência envolvia um planejamento do pós-desocupação, envolvia a logística de mudança das pessoas, você tinha lá mil e hoje a gente já sabe que eram quase 1.800 famílias que estavam lá e isso não foi cumprido e não foi cumprido e foi feito da mesma forma. Então assim, houve um excesso do Estado ao permitir a desocupação sem os meios necessários para que fosse garantida a integridade física, psíquica e patrimonial das pessoas. Então do ponto de vista jurídico, não vou entrar na questão política, porque foge as minhas atribuições. Mas do ponto de vista jurídico, isso já revela uma flagrante ilegalidade que foi corroborada. E a maior ilegalidade que eu acho que abriu um precedente sem tamanho, naquela época não se falava em utilização política do judiciário, foi a questão da intervenção do presidente do Tribunal de Justiça mandando um juiz, coisa inédita, um juiz do tribunal acompanhar a desocupação, naquela época era inédita, não sei se depois disso teve outros casos, mas inclusive ordenando por escrito que caso houvesse intervenção de forças federais que era para haver resistência, para que não aceitasse a ordem da Justiça Federal. Ora, existiam duas ordens judiciais, uma da Justiça Federal, do desembargador federal e uma ordem de uma juíza de primeiro grau. O que se faz normalmente ordens opostas? O que se faz num caso desses? O que o direito diz? Você instaura o juiz que se sente prejudicado, que se sente afetado, ele instaura um incidente que a gente chama de um conflito de competência. Isso é resolvido pelo órgão que é o STJ. Isso não foi feito. Ao invés disso, se usou a polícia para garantir à força o cumprimento de uma das ordens. Então, isso rompeu tanto o Estado Democrático de Direito, porque incitou um conflito federativo, como também violou as próprias normas do processo. Então, assim, isso não tem nenhuma justificativa plausível para que isso fosse feito, se não um enfrentamento político, ou seja, o judiciário passou a atuar politicamente. É o que a gente vê hoje em vários casos. Então, assim, isso foi um precedente que se abriu naquela ocasião. Então, do ponto de vista jurídico, tem essas questões. E do ponto de vista político, econômico, se você for ver bem, o custo da desocupação, não vou nem falar da questão do conflito do direito à moradia com o direito a uma propriedade que estava numa massa falida, que só tinha dois ou três credores, que era a Prefeitura Municipal, o Governo Federal e o próprio ex-acionista. Uma empresa que não produz um prego, que não produz nada. uma empresa de especulação, se você ponderar o direito à moradia de milhares de pessoas em função de um direito que, inclusive, com encaminhamento já para a resolução pacífica do problema, e aí se você bota na balança o custo dessa desocupação, quanto custou a desapropriação da área, quanto custou o auxílio-aluguel depois pago durante vários anos enquanto o PN dos Palmares não ficou pronto, quanto custou a operação militar, então assim, quanto custou o atendimento às famílias ali no local, se você botar isso no papel, o custo da regularização ele vai sair muito mais barato da regularização do PN do que toda essa operação que foi feita, e aí você leva as famílias lá para o meio do nada, onde você não tem nenhuma estrutura, e você, com dinheiro público, porque todos esses dinheiro que eu estou falando, todas essas vergas foram saídas dos cofres públicos de uma maneira ou de outra, você acaba beneficiando o dono da área e a área hoje lá está lá, do mesmo jeito, sem nenhuma utilização, com os escombros, abandonada, então é uma distorção, acho que é uma distorção até da própria função social da propriedade, você não tem informações claras sobre a questão das dívidas que essa área tem, então até do ponto de vista moral é uma coisa muito questionável, por isso que a gente hoje tem várias ações de indenização, porque quase a maior parte dos moradores perderam tudo por conta da medida de desocupação, porque uma coisa é você retirar as pessoas, outra coisa é você destruir os bens delas, você humilhar elas, isso foi o que aconteceu, várias imagens, várias, é um fato público e notório que as casas foram demolidas com os móveis dentro, então isso é um absurdo, isso é um crime, isso com a complacência de todas as autoridades que estavam vendo aquilo e não fizeram nada para impedir, então a responsabilidade é também do município, é do governo do estado que permitiu que se fizesse isso, e não estamos falando só de questões materiais, que as materiais são reparáveis, mas também você, quando você destrói fotos de família, documentos, memórias, você acaba destruindo a vida da pessoa, você não tem volta, então várias pessoas perderam coisas que elas nunca mais vão ter acesso, como fala mesmo o líder lá da ocupação, às vezes você perdeu um DVD onde tinha a foto de um filho falecido, que você nunca mais vai ter acesso a isso, então era a única lembrança que você tinha que te vinculava com aquele ente querido, você perde, e várias pessoas que perderam exames médicos, documentos, questões afetivas que não tem como medir, então isso é um absurdo e nada justifica, nada justifica essa postura, e não é uma postura de indivíduos, é uma postura do estado, foi uma postura do estado, e aí você vê os líderes sendo acusados pelo próprio judiciário em várias decisões que tinham questões de motivações políticas e você vê o presidente do tribunal se candidatando a prefeito em Santos depois, quer dizer, quem tinha intenções políticas era ele. É complicado, e aí você falou uma coisa interessante, a questão social, a função social da terra, que é algo que é estabelecido acho que pela própria Constituição, então, assim, pelo menos pelo meu entendimento, eu inclusive fiz um ano tive a oportunidade de fazer um ano do curso de direito, pela questão da função social da terra, não seria a atitude mais correta da prefeitura expropriar a massa falida e dar o terreno para os moradores? Sem dúvida, na verdade, é uma questão de regularização mesmo, fundiária, e isso esteve muito próximo, acho que por uma intransigência da prefeitura, porque politizou, radicalizou a questão no final das negociações, houve uma negociação do qual eu participei, onde a prefeitura, o Estado e a União se comprometeram inclusive a viabilizar financeiramente a regularização, a prefeitura não gastaria nada com a regularização, então não teria nem essa questão financeira, mas o PIRI não poderia servir de exemplo, entendeu? Acho que é isso, acho que teriam que ter uma lição, acho que foi isso que foi, foram tantas derrotas jurídicas que houve essa, eu acho que até uma tentativa de vingança contra esses moradores, acho que foi, se perdeu um pouco os limites ali, e isso se revela na situação que eles foram tão fundo que tiveram depois que reparar dando casa para eles, falaram que nunca iam ter, se era para reassentar eles em outro local, por que não reassentar ali? Bastava uma coisa, bastava mudar o zoneamento, era só isso que a gente pedia, muda o zoneamento, e ali, e isso não foi feito, porque ali já tem toda a infraestrutura, era só a questão de urbanização do próprio bairro, agora lá no outro teve que levar água, teve que levar luz, teve que levar tudo para lá, isso saiu muito caro, muito, muito caro, até hoje você não tem estrada para chegar lá, é isso o número de acidentes, eu não tenho esse levantamento, mas assim, empiricamente eu já vi que já aconteceram outros acidentes, porque aumentou muito o fluxo na Rodolfo Castelli em função da implantação lá do PN dos Palmares, fora que hoje eles levam, sei lá, quase duas horas para chegar ao centro de ônibus, as linhas passam por tudo quanto é bairro, até chegar ao centro eles levam duas horas, coisa que eles faziam em 15 minutos, então assim, até mesmo na oportunidade de trabalho, eles perderam muito com isso. E, assim, você consegue fazer uma diferenciação entre o caso do Pinheirinhos e o caso do Banhado? Eu acho que está tudo dentro da mesma política pública de desfavelização, na verdade, está dentro de um processo de esconder a pobreza de São José, São José é uma cidade que desde o início do século XX ela se vende como uma cidade atrativa para investimentos, seja primeiro com a questão da cidade sanatorial, depois com a cidade tecnológica e isso, esses núcleos habitacionais irregulares são muito visíveis, você vê que as comunidades que foram tiradas foram tiradas da beira da Dutra, Nova Detroit, Vila Nova Tatetuba, era tudo no eixo da Dutra, aquele que tinha no Rio Cumprido, a Vidoca, então você tem uma limpeza visual e joga essas pessoas para a periferia, criando territórios de violência, como é o caso de Jardim São José hoje, que é conhecido como CDD, que foi um território criado pelo próprio município, pela própria política pública, tem tudo a ver, eu acho que dentro dessa política não se admite que a pobreza se torne invisível e que as pessoas se organizem, eu acho que o que mais chama atenção no Pinheirinho era o nível de organização dos moradores, isso tinha uma organização muito forte e se incomodava muito, tinha muita gente, as pessoas não tinham esse direito de contestar o poder, o poder público, de se auto-organizar e buscar uma solução habitacional, e acho que esse exemplo é o que ficou, então tem tudo a ver, hoje o banhado ele tem, é um pouco diferente porque o banhado, apesar das pessoas acharem que não, mas o banhado não é uma, não houve uma ocupação do banhado, o banhado, essas famílias estão lá, várias famílias há 100 anos, 60 anos, 70 anos, a forma de ocupação foi totalmente diferente, inclusive pessoas que têm escritura do seu lote lá, então é um pouco diferente, mas a essência da política pública é a mesma, acho que é isso, é não tolerar a pobreza visível, desde que ela fique escondida não tem problema nenhum. Agora voltando um pouco da questão da regularização em si, né, queria que você falasse um pouco, né, assim, essa questão é de responsabilidade somente da esfera municipal ou tem responsabilidade na esfera estadual e na esfera federal? Não, a responsabilidade ela é ela é conjunta dos três dos três níveis federativos, é, acontece que como é um problema que afeta localmente a responsabilidade maior é do município, né, mas existe a responsabilidade e aí é um ponto muito interessante que se levanta porque você tem a questão da assistência técnica que é um problema seríssimo, porque a falta de assistência técnica ela gera problemas na qualidade construtiva, né, e ausência até de possibilidade depois de futura regularização e essa responsabilidade técnica de você ter um engenheiro, ter um arquiteto, respaldando essas construções é muito importante inclusive não só construções mas a própria regularização e isso é uma omissão geral da União, do Estado e do município e existe uma lei de assistência técnica que garante essa assistência pelos três entes federativos mas como a lei não foi regulamentada ela até hoje não foi implementada foi implementada em poucos municípios você não tem essa assistência então você só piora o problema e é um problema essencial que envolve esses três entes e a responsabilidade é dos três entes também da União do Estado e dos municípios só do município não agora o município tem que apresentar um projeto por exemplo Programa Municipal de Redução de Risco existem verbas federais existiam não sei se hoje existe mais para financiar esses projetos são projetos caros que o município via de regra não teria condições de fazer sozinho e isso não foi feito apesar deixar isso bem claro que no Programa de Estruturação Urbana que é esse projeto que financiou a Ponte Estaiada que ia financiar carbono financiando mas financiou a Via Cambuí por exemplo nesse programa existia existia itens relacionados à regularização fundiária então você poderia utilizar essa verba para regularização fundiária que envolve a remoção de risco isso não foi feito foram feitas outras opções mas não foi feita a opção na segurança dessas pessoas isso atrai a responsabilidade dos governantes que foram responsáveis por essa por essa escolha caso aconteça alguma alguma tragédia em relação a isso porque tiveram oportunidade como aconteceu no Rio Cumprido tiveram oportunidade de investir em prevenção de risco remoção de risco e investiram em corredor viário asfaltaram lá gastaram um milhão para asfaltar a Avenida 1 e não gastaram 700 mil para acabar com os riscos no Rio Cumprido o resultado foram 5 mortes 5 pessoas que perderam seus entes familiares e isso foi avisado que a situação estava naquele ponto e não foi feito nada então a prefeitura até foi condenada pela morte dessas pessoas e o Jairo vamos direto ao ponto a prefeitura ela tem obrigação de regularizar os bairros a gente pode fundamentar essa questão na própria lei e na própria constituição porque você fala da questão por exemplo inclusive você usou um termo interessante que é a questão da paz do espírito o fato da pessoa ter o direito da moradia tem a ver com o direito da dignidade humana em última instância isso o Estado deveria garantir como que você avalia essa questão então a regularização fundiária é um dever do poder público e é um direito dos moradores desses bairros é um direito subjetivo e é um dever e esse dever ele decorre tanto de princípios constitucionais como o direito à moradia no artigo 6º quanto também no próprio âmbito do município existe um artigo específico a nossa lei orgânica que é a constituição entre aspas constituição municipal que é o artigo 346 que fala da regularização fundiária que estabelece ela tem que estabelecer inclusive um prazo de dois anos para regularização só que essa lei é ignorada esse artigo é ignorado e não é levado em consideração mas já existem existem várias decisões judiciais e a jurisprudência já bem consolidada de que a regularização fundiária constitui um dever não a faculdade é como se você tivesse um médico assistindo alguém ter um ataque cardíaco e não fazer nada se você conhece o problema sabe o problema e você se omite e tem o dever de resolver esse problema você acaba sendo responsável por qualquer coisa que aconteça então hoje você já tem um diagnóstico a prefeitura já fez um programa municipal de redução de risco e a partir do momento que você sabe você não faz um estudo só para saber só para ficar mais inteligente mais curto ter mais conhecimento você faz para resolver o problema o problema é que se faz estudos mas não se faz nada em relação aos problemas que são identificados ou se adotam medidas insuficientes então existem princípios também princípios jurídicos como proibição da insuficiência que ancoram que dão um respaldo a esse direito então se você tem diagnosticou o problema e não fez nada você passa a ser responsável por esse problema então você não pode simplesmente agora eu quero tirar as pessoas de lá não você foi omisso ao deixar comercializar fazer um bairro não é uma coisa que você faz do dia para a noite 24 horas e ninguém vê é uma coisa é um processo de longo prazo você abre rua você faz o esquadrinhamento você comercializa bota a placa e aí e aí você tem depois de tudo isso feito aí você leva transporte público leva água leva luz e e aí depois você fala assim não agora você não pode fazer mais nada está congelado e acabou para o resto da vida então não tem nenhuma lógica isso então se você foi omisso ou até incentivou porque o que a gente mais vê em período pré-eleitoral é candidatos indo nesses bairros botando plaquinha lá nos portões dos moradores dizendo prometendo que a regularização é iminente agora vai e disso muita gente já foi eleita com esse capital político aí de prometer melhoras vai lá leva água vai lá leva luz isso isso é uma situação de indignidade como você falou você atenta contra a dignidade humana agora ninguém vai defender aqui que as pessoas fiquem em situação de risco ou remove o risco e se não houver a possibilidade de remover o risco remove essa família e a gente sustenta que essa remoção tem que ser negociada tem que ser uma coisa um ato de força e tem que ter a ver um reassentamento dentro do próprio bairro porque essa terra onde as pessoas compraram os bairros regulares normalmente 99,9% as pessoas compram as pessoas compraram esse lote ele tem um titular registral tem um dono que está ali então essas pessoas que permitiram esse reparcelamento inclusive isso é crime tem que ser responsabilizadas e não quem adquire vai lá e investe todas as suas economias é o que a gente tem visto aqui só quem está lá na ponta é que é penalizado e você não tem efetivas ações para responsabilizar essas pessoas que venderam que lucraram porque quem lucra lucra muita gente com isso lucra quem vendeu lucra quem intermediou a negociação e a gente vê vários desses documentos com firma reconhecida em cartório com linguagem que as pessoas nunca vão compreender acham que estão comprando uma coisa boa como acontece a gente vê também materiais lojas de materiais de construção vendendo bastante para esses bairros todo mundo ganha e só quem perde é quem investiu a economia da sua vida lá que agora fica sem nada com a mão na frente e o outro atrás porque ele pedaço de terra que não deixa de ser dela então ela não pode fazer nada só pode ficar olhando ou criar galinha no máximo essa prática que você coloca ela pode ser considerada como crime de ação estabelecida no código penal ou não? não pela lei 6766 o parcelamento é irregular ele tem uma pena é um crime sim é um crime é um crime previsto na lei de parcelamento do solo da 6766 tem uma parte só de crimes e você fazer o parcelamento anunciar vender inclusive fazer isso tudo isso é crime sim e então eu registro e você falou da questão também Jairo em relação a questão de políticos que vão nos bairros prometem mil coisas e acabam cumprindo nenhuma imagino que aqui em São José isso pelo próprio caráter da cidade isso deve ser um negócio bastante recorrente como que você como que assim é uma prática bastante frequente como que você enxerga isso isso atrapalha o bom trabalho que tem que se fazer nessas regiões acaba sendo um empecilho ou não não acho que é assim acho que a gente tem que deixar bem claro a questão da importância da política da política dos políticos acho que a gente não pode desqualificar a atuação dos políticos acho que isso é muito ruim acho que a saída realmente é política o problema é a utilização dessas populações como um capital político eterno é uma galinha dos ovos de ouro então a regularização passa a não interessar porque ao menos que você regularizar você não vai ter mais o que barganhar então são práticas que não tem a ver especificamente com a questão política que são reprováveis o problema é que não é São José isso é generalizado no Brasil você tem uma delegação das atividades do executivo ao legislativo então o que que o executivo faz isso não só em São José mas em outros lugares também você tem o dono do bairro o vereador do bairro que é diferente da questão do representante distrital mas você tem o vereador do bairro que tem lá o seu eleitorado naquela região e ele é o intermediário na verdade você teria que ter o executivo com subprefeituras fazendo essa intermediação então já vi eu já vi coisas absurdas como o vereador subindo em carro pipa para distribuir água ou no dia de troca de lâmpada ir lá e tirar foto e anunciar os mil ventos aquilo é uma obrigação é um dever não tem nada de mediação do legislativo acho que a questão participação dos vereadores dos bairros a proximidade com a população é muito importante não questiono isso mas não nos serviços públicos essenciais na verdade então isso é uma questão que essa mediação é feita dessa forma que é uma forma de você ampliar o capital político dos governantes em relação a gestão daquele território mas que deveria ser a atribuição do município hoje você não tem você tem divisão lá São Francisco Xavier como unidade administrativa própria mas você não tem as divisões as subprefeituras vamos assim dizer para que você possa ter um contato com o executivo imparcial e impolítico que seja uma questão de estado e não de governo você possa ter como você tem a gestão da saúde você tem as UBS você teria que ter essa mediação pelo executivo e essa mediação ela é delegada ao legislativo então essas benesses que a gente vê isso é uma coisa incongruente você tem por exemplo Chacras Havaí Água de Canindú em 2000 no início dos anos 2000 foi inaugurado a água lá foi levada a água inclusive os moradores pagaram para essa água e foi feita uma solenidade a gente tem foto dessa solenidade com o prefeito vários vereadores lá na inauguração da água agora em 2021 isso começou há uns 3 4 anos atrás a prefeitura entrando com várias ações para demolir casas lá ou a prefeitura se opondo a ligação de água a água já está lá o investimento público todo já foi feito está na parte da frente da casa da pessoa mas a pessoa não pode ter a ligação de água porque o bairro é irregular e o bairro é irregular há 30, 40 anos porque a prefeitura não regulariza então você fica girando em círculo e aí os favores começam quando você começa a ter essa dificuldade começam a ter os favores aí começam as denúncias de corrupção de que se você pagar você tem água se você pagar você tem luz entendeu e a gente vê essas situações aí de indignidade Jairo eu uma entrevista acho que eu fiz com acho que na época era líder de bairro do Taquarau ele se queixa e acho que também outros países também se queixou muito da questão da própria questão da estrada está cheia com muito mato e a própria questão da água também e acho que a gente pode também enumerar outros problemas também nesse assunto que vai ter de transporte público até questão de hospital principalmente agora com essa questão da pandemia queria perguntar para você o seguinte a prefeitura mesmo o bairro sendo irregular prefeitura é obrigada a oferecer um serviço de qualidade nessas regiões com certeza com certeza na verdade essa já uma vez o bairro consolidado já existem pessoas não podem se omitir a oferecer esse tipo de serviço o que a gente vê é que são utilizadas desculpas para não para não investimento desses bairros a maior desculpa é que o bairro não é regularizado mas não é regularizado porque a prefeitura não regulariza e aí você vê alguns anos há vários anos acontece do município por exemplo ter superávit ou seja não gastar todo o dinheiro acho que o ano passado aconteceu mais uma vez isso e isso ao invés de ser uma boa administração acredito que seja um indício de que você não está cumprindo com as suas funções enquanto administrador público porque o que não falta são necessidades então essa questão dos bairros irregulares por exemplo se não houver investimento não tem saída a questão das estradas a questão das UBS a questão da melhoria do transporte público tudo isso envolve investimentos se você não investe ao passo que você tem outros investimentos muito questionáveis é o caso da Ponte Estalhada se a gente tem hoje um local nas áreas mais nobres da cidade onde acontece um rompimento de uma tubulação um afundamento isso é prontamente resolvido mesmo próximo à defensoria eu lembro que aconteceu um incidente desse e que o buraco ali não ficou dois ou três dias na periferia esse buraco fica lá há meses e não é resolvido então e a própria condição das estradas principalmente da zona norte são muito precárias depois de períodos de chuva e tem essa obrigação sim porque a cidade é um todo então você tem que cuidar obviamente que investimentos mais pesados demandam um planejamento questão da contenção de isso por isso que tem que ter esse plano de regularização que envolve todas essas questões Guilherme sim e agora indo para uma questão saindo um pouco da questão jurídica essas questões que a gente está discutindo aqui mostram um outro lado de São José que não é mostrado porque São José é vista principalmente para quem é da classe média como um lugar bom de se morar um lugar que tem uma qualidade de vida muito boa e tudo mais só que tem um lado de São José que ao meu ver não é mostrado você concorda com isso? integralmente concordo integralmente existe uma cidade oculta que na verdade para que a cidade bela aconteça tem que ter a parte de pessoas que trabalham nesse local perguntam onde elas moram como é que é a vida no local onde elas moram e é um local que tem muita gente que mora a vida inteira em São José e não conhece determinados lugares nunca foi ao banhado não conhece a zona leste não conhece a zona norte isso é um outro mundo é um outro mundo você tem um núcleo muito desenvolvido que está sendo um nível de primeiro mundo que é fantástico e acho que tem toda a razão as pessoas disseram que a qualidade de vida é boa é boa para uma parcela da população que não é a maioria da população uma parte da população vive na zona sul e zona leste e muitas em condições bem distantes dessas condições que são ostentadas pelos boulevards pelas praças maravilhosas pelos espaços pertence que tem na parte mais rica da cidade agora esse desenvolvimento desigual ele depende de investimentos também nesses bairros para a satisfação dessa população existe lugares que as pessoas eu falo eu falo determinado nome de bairro e a pessoa nunca ouviu falar então é muito essa questão da divisão da cidade mesmo uma cidade para vender e outra cidade para se morar e agora para fechar o Jairo a conversa está muito boa eu queria que você falasse um pouco da importância da mobilização e da união desses bairros porque eu acredito que com toda a pressão que existe principalmente para quem atua nessa parte jurídica essa mobilização e a união dos bairros devem ajudar bastante não é? sim é muito importante que as pessoas se organizem e se mobilizem para reivindicar seus direitos só reivindica direito quem sabe que tem direito então é importante dizer que as pessoas tem direito a regularização fundiária agora a gente evita e a gente só faz isso em último caso como é o caso agora a gente tem três ações em andamento de regularização fundiária defensoria três ações coletivas de regularização fundiária a do Banhado a da Água de Canindu e a do Rio Cumprido o Rio Cumprido já há mais tempo foram que chegaram as situações limites agora você tem que como você tem aí dezenas centenas de bairros irregulares de baixa renda que eu estou falando não adianta você não tem como mesmo que quisesse você não tem como regularizar todos esses bairros de uma vez só porque faltariam recursos então seria demagógico você entrar com uma ação por exemplo para regularizar todos os bairros de São José isso não existiria você tem um plano para regularizar isso de curto médio e longo prazo agora por outro lado se você não tem essa união a reivindicação ela fica muito mais frágil se você não tem soluções individuais você não consegue regularizar uma casa ou uma parte do bairro você tem que regularizar o bairro todo enfrentar todos os problemas isso são problemas complexos não é simples a gente sabe disso e até reconhece os esforços que estão sendo feitos pela prefeitura para tentar regularizar determinados bairros mas a gente acha que isso tem que ser ampliado a equipe de regularização fundiária ela tem que ser ampliada esse problema tem que ser reconhecido como problema chave dentro da cidade porque você não vem de uma cidade com essas situações com esses índices se você pegar os índices de São José no último atras que foi feito existe a situação fica muito transparente você tem uma um oásis representado pela zona oeste e a região central e você tem o resto das cidades então essa desigualdade ela não é atrativa porque você gera acaba gerando e essas histórias a gente já conhece de outras cidades que passaram por isso então na verdade a união e a organização e a mobilização dessas populações é fundamental até para que possa ter uma solução conjunta para esse problema que não é um problema simples não tem como fazer demagogia com esse problema é um problema complexo mas tem que ser enfrentado tem que ser resolvido e acho que a solução é coletiva Sim Jairo estou encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates primeiramente quero agradecer por você ter aceitado o convite eu acho que essa é uma discussão bastante fundamental que conforme eu falei conforme você falou mostra um outro lado de São José dos Campos que não é um problema somente específico de São José é um problema do Brasil como um todo e eu acho que esse debate é de extrema importância porque afeta a vida de milhares de trabalhadores então eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais Obrigado eu queria agradecer também essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é bem esquecido em relação aos temas gerais que estão discutidos na cidade parabenizar você pelo trabalho e me colocar à disposição para qualquer outro esclarecimento que possa surgir muito obrigado aí Sim então é isso Jairo mais uma vez muito obrigado muito obrigado a você que estiver assistindo esse vídeo peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates curta o vídeo no YouTube para o YouTube dar uma maior projeção curta também esse vídeo no Facebook compartilhe nas redes sociais curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram então mais uma vez muito obrigado está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates e fiquem atentos à nossa programação e acompanhem o canal até mais pessoal fui